Olá, sou Jesus Mar Moreira. Seja bem-vindo ao canal JM Design Gráfico. Para não perder as nossas videoaulas, marque o vídeo como gostei. Clique no botão Assinar. Inscreva-se no canal. Ative o sininho Receber Notificações. Marque a opção Todas. Clique em Salvar. Pronto, agora você tem acesso a todas as videoaulas. Muito bem, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de CorelDRAW X7. E hoje nós vamos continuar a série Criação de Envelope. Já fiz o Envelope, vamos fazer mais um. Vamos fazer aqui o tamanho A4, CMYK, resolução 300 DPI. Você põe aqui em Aprimorado, clique em OK. Dê dois cliques aqui na borda da folha. Vamos aqui em Linha Guia, Pré-definições. Marque a opção Pré-definições definida pelo usuário. Marque a opção Margens. E aqui você vai colocar 20 milímetros, tá? 20 aqui e 20 aqui. Clique na opção Espelhar Margem. Clique em Aplicar Pré-definições. Você vai clicar agora em OK. Pronto. Feito isso, você vem aqui agora em Alinhar. Vá aqui em Alinhar. Vá alinhar pelas diretrizes, alinhar pela página e alinhar o objeto. Também marca a opção Grade do Documento. Clica aqui fora. Pega agora uma linha guia e joga aqui na borda da folha. Aqui em cima. Nos quatro cantos da folha. OK. Clica aqui fora para cancelar a seleção. Vá aqui na distância de deslocamento. Você vai digitar aqui na distância de deslocamento. Você digita 3 milímetros. OK. Vamos colocar só 2 milímetros aqui. 2 milímetros, tá? Clica agora nessa linha guia. Seleciona ela. Pressiona a seta do seu teclado para a esquerda. Ela vai deslocar, então, 2 milímetros para a esquerda. Nós vamos criar uma margem aqui. Eu pressiono a seta do teclado para baixo. Agora, eu seleciono essa aqui também. E pressiono a seta do teclado para a esquerda. Vou aqui em cima. Seleciono essa aqui. Pressiono a seta do meu teclado para cima. Tá? Então, eu tenho aqui essa margem de segurança aqui. De apenas 2 milímetros. Fiz com 2 milímetros, pessoal. Para não perder muito espaço na folha, tá? Em seguida, nós vamos pegar, então, a ferramenta retângulo aqui. E vamos criar, então, a parte superior do envelope. Essa parte superior, ela deve ter 5 centímetros de altura, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vou clicar aqui na ferramenta seleção. Vou dar um clique aqui fora para cancelar a seleção. E aqui em unidades. Vamos clicar na setinha. E vamos colocar para centímetro para ficar mais fácil de definir a altura. Vou selecionar esse retângulo aqui. Vou pintar ele com 10% de preto. Só para destacar do papel, tá? Pronto. Agora, agora que nós fizemos isso aqui. Nós vamos, aqui na caixa de altura aqui. E vamos definir a altura para 5. Vou selecionar aqui. Coloca o 5. Pressiona o Enter. Mexa somente na altura. Como eu já coloquei as linhas guias aqui. Nós já colocamos as linhas guias aqui. Já foram definidas para 2, para 20 milímetros. Que é o que vale a 2 centímetros. Então, o que sobrou na largura do envelope aqui foram 17 centímetros. Então, ele vai ficar com uma largura de 17 centímetros aqui, tá? Pessoal, eu estou utilizando essa técnica para fazer no tamanho A4. Por isso, nós estamos utilizando essa medida. Mas, se você quiser fazer em um envelope maior. Se você for mandar fazer em uma gráfica. Se você for mandar fazer esse envelope aí. Imprimir em uma impressora tamanho A3. Então, você pode fazer ele maior. Usando as mesmas técnicas aqui. E você pode digitar, então, as medidas aqui na caixa. E fazer o envelope em outros tamanhos, tá? Então, tá. Pronto. Feito isso aqui, nós colocamos ele aqui. Agora, nós vamos pegar o seguinte. Vamos vir aqui na caixa de... Vamos pegar outro... Vamos pegar outra linha guia aqui em cima. E vamos jogar aqui na borda aqui, tá? Sempre colocando a linha guia para ajudar no alinhamento. Pega agora outro retângulo. E esse retângulo, eu vou puxar ele daqui, ó. Agora, dessa extremidade. Até essa outra extremidade aqui, ó. Tá? Vou colocar ele aqui. E aqui, eu trabalho... Eu estou sempre trabalhando com medidas. Mas, se você não quiser utilizar medidas. Se você quiser fazer sem padrão. Não tem problema nenhum também, não, tá? Mas, aqui, vamos utilizar a largura de... É... É... 11 centímetros para esse envelope aqui. Então, com ele selecionado aqui. Eu vou pintar 10% de preto. E vamos colocar aqui a largura aqui de 11 centímetros para a altura, tá? Não a largura. 11,5 centímetros, tá? Então, muito importante. 11,5, tá? Ok? Vou pegar aqui e vou puxar, então, alinhando aqui, ó. Tá? Dentro das linhas guias, ok? Quando eu coloquei as linhas guias aqui, eu marquei essas configurações aqui. Esse alinhamento aqui será praticamente automático. Por isso que é importante você marcar aquelas opções e utilizar a linha guia, tá? Pronto. Agora, eu vou pegar aqui. Vou arrastar outra linha guia para a borda do objeto aqui, tá? Coloquei essa linha guia na borda do objeto. Vamos, então, é... Pegar outro retângulo e vamos posicioná-lo aqui dentro, nesse espaço que sobrou. Aqui, de baixo, tá? Vou pintar também com 10% de preto. Só que aqui eu tenho que ficar atento à altura desse objeto aqui, tá ok, pessoal? Então, aqui é o seguinte, ó. Esse objeto aqui selecionado, ele tem que ter 11 centímetros de altura, tá? Então, vamos colocar aqui 11, tá? E vou pressionar Enter. Então, preste atenção aqui, ó. Vou posicionar ele aqui para alinhar, ó. Eu puxo, né? Quando eu jogo ali, ele alinha automático, ó. Ele já vai direto para a linha guia lá, tá? Pronto. Então, preste atenção aqui, pessoal. Aqui é o seguinte, é... Você viu que aqui eu coloquei 11,5, tá? E já essa parte de baixo eu coloquei apenas 11. Por quê? Porque essa parte aqui é a parte que vai por dentro, então ela tem que ser um pouco menor. E essa parte aqui é aquela parte que fecha por fora, então ela é um pouco maior, ok? Então, tendo feito isso aqui, nós vamos aqui agora é fazer, então, os arremates do nosso envelope aqui, ó. Vamos ver se está certo na linha guia, ficou certinho, né? Ok? Então, vamos pegar aqui agora, vamos selecionar essa parte superior aqui, ok? E nós vamos também adicionar uma linha guia. Essa linha guia, eu vou trazê-la para essa parte centro aqui, ó. Quando eu seleciono o objeto, aparece aqui o centro. Então, vamos trazer uma linha guia para esse centro, tá vendo? Eu posiciono ela aqui no centro, ok? Deixo a linha guia aqui, meti no centro aí. Agora aqui, vamos trazer uma outra linha guia. E essa outra linha guia, nós vamos posicionar ela em cima dessa linha guia que já existe aqui. Vou fazer a mesma coisa para o outro. Então, agora eu tenho duas linhas guias, né? Uma sobrepor na outra. Clico aqui fora para cancelar a seleção. Vou voltar aqui em distância de deslocamento. Aqui eu vou colocar para 0,5 centímetros. Vou colocar 0,5, tá? Eu terei aqui meio centímetro ali, tá? Na distância de deslocamento. Para que vai ser isso, ó? Eu vou selecionar essa linha guia que eu coloquei aqui. Pressiono a seta do meu teclado agora para a direita. Viu? Ela deslocou os meio centímetro para a direita. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Só que agora eu pressiono a seta do teclado para a esquerda. É deslocou-se então para a esquerda, essa linha guia aqui, tá? Agora eu vou pegar outra linha. Eu vou selecionar o objeto novamente para que apareça o centro. Vou pegar a linha guia e vou posicionar aqui no centro, tá? Ok. Agora eu vou pegar a ferramenta forma. Eu pego esse retângulo que está aqui. Vou clicar com o botão direito do mouse sobre ele. Vamos aqui em converter em curva. Pronto. Pega agora a ferramenta forma. Vamos adicionar um nó aqui, tá? E coloco no centro, ó, tá? Ok. Agora esse nó daqui, nós vamos arrastá-lo para essa intersecção que tem aqui, ó, das linhas guias que nós criamos, tá? E aqui esse também é a mesma coisa. Eu arrasto para a intersecção, tá vendo? Agora aqui a gente faz o seguinte. A gente seleciona aqui e elimina esse nó. Então, seleciono ele e clico aqui em eliminar o nó, tá? E aqui eu vou clicar aqui e vou converter em curva. Pego aqui e puxo lá para cima, fazendo essa pequena curvatura aqui. Então, eu terei essa parte do envelope, tá? Seleciono esse nó que tem aqui. Aqui tem um nozinho, ó. Tá? Eu vou dar dois cliques aqui para criar um nó aqui. Pronto. Criei. Ok? E agora eu vou selecionar isso aqui e transformar em nó cúspide. Pego essa linha aqui e puxo um pouquinho para cá, ó. Para e... E aqui também eu vou puxar um pouquinho para cá, ó. Ó. Faço a mesma coisa aqui, ó. Puxo aqui. Aqui. Pronto, né? Agora eu seleciono esse nó aqui e vou aqui em suavizar, transformar em nó suave. Pronto. Aí assim eu terei, ó, essa parte superior aqui da carta, tá? Só que essa parte aqui ficou diferente. Então, se ficar diferente, você arruma. Você seleciona. Você pega a ferramenta lá, ó. Clica aqui dentro do nó. E você ajeita aqui para que fique igual, ó. Tá vendo? Pra puxar aqui, ó. Colocou na mesma direção que dá certinho. Aqui. Essa aqui, tá? Essa aqui de cima você não mexe. Essa de cima ela vai ficar reta. Porque isso vai manter a simetria. Quando eu alinhei ela ficou reta. Eu só vou igualar essas duas aqui, tá vendo? Essa aqui eu pego e igualo elas e coloco na mesma direção, ó. Aqui pra ter a mesma curvatura certinha, tá? Pronto. Então, essa é a parte superior do envelope. Agora, essa outra parte aqui do lado, você vai selecionar ela. Aqui, essa parte aqui. Esse objeto central. E você vai, então, agora marcar esta opção aqui, ó. Canto chanfro. E aqui você vai determinar o valor. Eu vou colocar 1,5 aqui. Vamos ver se 1,5 vai ficar bom. 1,5 não. Eu vou colocar apenas 1. Selecionar aqui. Eu vou colocar 1. Ok? Vou marcar o cadeado pra fazer os 4 cantos aqui. Eu vou marcar. Se ele tiver desmarcado, você marca. Aqui ele vai fazer os 4 cantos. Tá? E aqui eu coloco 1. Eu clico aqui. Pronto. Automaticamente. Ele já fez o corte pra mim com os 4 cantos, tá? Agora, eu quero clicar com o botão direito. Vamos converter em curva. Pego a ferramenta forma. E esse nozinho daqui, eu vou puxar para o canto que parece a intersecção. Faço a mesma coisa aqui, ó. Esse daqui, puxo para a intersecção, tá? Ok? Aqui faço a mesma coisa. Puxo para a intersecção. E aqui também eu puxo para a intersecção. Pronto. E assim, o desenho do nosso envelope está pronto. Tá? Vou pressionar F4 para visualizar. Essa parte aqui de cima aqui, ó. Vou pressionar CTRL D para duplicar. Vou pegar ela e vou arrastar aqui para baixo. Ok. Levo ela centralizada. Lembra que tem que ser centralizada para você não fazer o corte errado. Coloco a posição nela aqui. Pronto. Vou jogar ela para a frente da página. Para jogar para a frente da página. E vai aqui em objeto. E vai aqui em ordenar para a frente. Né? Ok. Eu vou utilizar essa parte como faca para parar um pedaço da de cima. Pressiono a tecla SHIFT. Seleciono a parte de cima. Ok. E agora eu vou vir aqui, ó. E em aparar. Pronto. Eu pego essa parte daqui e arranco. E assim eu tenho o nosso envelope lá. Olha só que legal. Vou deletar aqui agora. Agora essas linhas guia do centro aqui. Eu vou eliminar ela para não ficar com muita linha guia aqui dentro. Né? Para a gente eliminar essas linhas guias. E vamos personalizar então o nosso envelope agora, pessoal. Tá? Bom. Aqui eu costumo utilizar uma margem aqui de meio centímetro ou um centímetro. Como eu já tenho uma de meio centímetro aqui, eu vou colocar outra de meio. Eu vou pegar aqui. Eu vou jogar aqui para cá. A linha guia aqui dentro. Por cima da outra. Pressiono a seta do teclado para baixo. Tá? Aqui eu pego outra aqui e arranco para cá. E aí eu pego a seta do teclado para cima. Tá? Para a gente criar então a margem. Para a gente poder personalizar o envelope e digitar o nosso texto aqui dentro dele. Ok. Vamos pegar aqui agora. Vamos colocar uma outra linha guia aqui embaixo. Pressiono a seta do teclado para baixo. Ok? E aqui eu pego uma linha guia e vou colocar simplesmente ela aqui. Pronto. Pressiono F4. Agora vamos então personalizar o envelope. Então eu vou pegar aqui uma logo. Vou pegar a minha logo mesmo só para usar como exemplo. Para a gente não perder tempo. Vou pegar essa aqui e vou colocar ela aqui. Vou posicionar ela aqui. Vou diminuir o zoom aqui. E vou posicionar a logo aqui. Pronto. Colocamos a logo aí. E vamos personalizar então. Aqui eu vou digitar o nome. Digitei. Agora eu seleciono aqui e escolho a fonte. Vamos escolher a fonte aqui. Vamos colocar essa fonte aqui. Na verdade a fonte que eu uso não é essa. É outra fonte. Pronto. Escolhi a fonte aqui. Selecionei a fonte que eu quero. Coloquei aqui. Pronto. Vou colocar um traço aqui em cima. E aqui na parte de baixo aqui você vai digitar as informações. Aí vamos então pegar aqui a ferramenta aqui. E que você digita aqui informações. Telefone, endereço, essas coisas aí. Então vamos lá. Pronto. Terminei de digitar. A gente formata aqui. Pega aqui e vamos formatar. Eu puxo para cá um pouquinho para diminuir o seu tamanho. Vou ali escolher a fonte. Vamos colocar a CGOI aqui. Que é a mesma que eu estou utilizando. E agora aqui a gente seleciona o telefone e dá um destaque para ele. O telefone vai ficar maior do que os demais. A gente vai então aumentar aqui o tamanho do telefone. Dá um destaque. Aqui o endereço que a gente seleciona diminui o tamanho da fonte. O ideal aqui você coloca 11. Para o endereço aqui você pode colocar 11. Que fica bom. E para o telefone aqui você coloca em torno de 20 ou 18. Vou colocar 20 aqui. Ok. Feito isso você vem aqui na opção e centraliza aqui. Pronto. Arrasta ele aqui para o centro aqui. Seleciona ele. Depois você seleciona o envelope. Essa parte central aqui. Pressiona a letra C. Ele vai ficar centralizado na folha. Ok. Então aqui está o seu envelope. Aqui embaixo você pode colocar mais algumas informações. Que você queira. Eu não vou colocar nada não. Vou deixar assim mesmo. Só para a gente não perder tempo no vídeo. E eu vou descer essa aqui um pouquinho mais para cá. Pronto. Ok. E aqui embaixo você coloca as informações de endereço. As coisas que você precisar fazer. Endereço da pessoa aqui. Do destinatário. Então vamos colocar então aqui o destinatário. Aqui para digitar você já sabe. Primeiramente você pega a ferramenta texto. Digitou o nome. Para fazer aquela linha lá. Se você for fazer a linha de assinatura. Você pressiona a tecla shift. E pressiona a underline. Aí você completa e faz a linha. Pressiona o enter. Ela vai para a linha de baixo. Você continua então digitando. Aí. Dois pontos. Pressiona shift. Dois pontos. Shift. Underline. Faz a linha. Olha lá. Ok. Pronto. Acabou de digitar. Você vai fazer a formataçãozinha básica lá. Colocar o tamanho aqui da fonte. Está muito grande. Vou diminuir aqui. Vamos colocar aqui onze. Para o tamanho dessa fonte aqui. Vamos ficar pequeno também. Vamos colocar. Vamos formatar aqui. Se colocar a fonte aqui. Aqui a gente pode colocar catorze. Para essa fonte aqui. Que vai ficar bom. Tá. Pode colocar catorze. Para esse aí. Tá. Catorze. Ok. E. E aqui eu vou aumentar aqui. A quantidade de linha aqui. Utilizando a underline. Pronto. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai selecionar esse texto. Você vai clicar aqui. Espelhar horizontal. E agora em seguida. Espelhar vertical. Para que ele fique assim. Tá. Deve ficar nessa posição. Que é para quando você fechar o envelope. E você virar ele. A leitura ficar para o lado correto. Tá. Impressiona F4. Então o envelope pessoal. Já está pronto. Vamos visualizar ele aqui em tela cheia. Para a gente ver. E é isso aí. Olha lá. O nosso envelope lá. Tá vendo. Agora é só é fechar ele aí bonitinho. Não se esqueça de remover os contornos. Para não estar com o contorno. Essas linhas aqui. Ó. Não sai na impressão. Eu tenho que remover esse contorno. Tá ok. Então é isso aí pessoal. É um forte abraço. E. Até a próxima videoaula. Não esqueça de dar o seu like. Clique no joinha aí. Para dizer que gostou desse vídeo. E deixe a sua sugestão. Para a próxima videoaula. Se você quer uma videoaula. Tem alguma coisa que você quer que eu ensine aí. Deixe aí nos comentários. Você está precisando de uma arte gráfica? A JM Design é especializada em criação de arte para cartaz. Logotipo para empresas. Cartão de visita. Arte para camisas. Impressão. Vetorização de imagens. E muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. Garantimos preço e qualidade. Ágil e pontual. Fale com Jesus Mamoreira pelo WhatsApp. 61991207052 ou 6136205587.